Muita gente chega também para contratar nossos serviços. Não é o RP que vai salvar a sua vida. Não é o consultor que vai salvar a sua vida. Não é o marketing que vai salvar a sua vida. Porque tudo isso não tem sentido se a operação não estiver redonda. Exatamente. Se você não estiver controlando ruptura, atendimento extraordinário, precificação certa para o cliente certo. Se você não tiver toda essa engrenagem, esse ecossistema, não adianta. Você vai fazer um evento, levanta de fundo, você vai queimar a oferta, o cliente só vai comprar a oferta. E aí acabou. O cliente vem em uma ação comercial na sua loja e ele comprou só a oferta, você está fodido. Porque se ele não levar o restante, cara, não tem sentido. Então, por isso que eu falo, vamos fazer evento levanta de fundo? Vamos. Beleza. Tem o checklist. Eu tenho o checklist do levanta de fundo, que é sobre a loja. Tem a parte de marketing, tem, pesada. Sobre a loja. O que é a loja que o que é? Sessão de produtos a granel. Extremamente abastecida. Extremamente abastecida. Ponta de gôndolas. Não só o gerador de tráfego, ou sensível a preço, ou notáveis. Junto com o produto que está margeado. Precificação na loja. Tem que estar tudo ok. Placa de ofertas e itens que não estão no tabloide do levanta de fundo. Para você começar a vender as outras coisas. E não é sobre subir preço nesse dia. Porque já ensinaram o quê? Nesse evento você tem que subir preço para você subir sua margem. Mas se esse produto não vende, a sua margem não sobe. E o cliente hoje, ele não é mais bobo. O subir preço tem limite. Se você subir preço dos outros produtos que não são geradores de tráfego, sem esse limite, você não vai vender. E a margem não vai acontecer porque o produto não vai passar no PDV. Então, é uma grande ilusão. Equipe está treinada para atender o cliente bem? Tá, beleza. Porque qual o propósito do levanta de fundo? Trazer cliente novo e fidelizar esse cliente. O propósito do levanta de fundo não é dar preço para quem já é seu cliente. Não! É trazer cliente que não conhece a sua loja usando um fator, que é o fator preço. Existem vários fatores de você trazer cliente para a sua loja. Cliente novo. O fator preço é um deles e é o mais fácil de você usar. É o que mais os donos de supermercado usam. Mas se a loja não estiver pronta, você só queimou o cartucho e você não vende o restante e no final sua margem vai para o espaço. Gasta dinheiro bom com cliente ruim. Isso! Você vai trazer só o pescador lá.